Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Castilho anuncia que vai ao Congresso peruano se defender em julgamento político. O presidente peruano, o esquerdista Pedro Castilho, anunciou nesta quinta-feira, 24, que irá ao Congresso, controlado pela oposição de direita, para se defender no julgamento político que debaterá na próxima segunda sua eventual destituição. Na próxima semana, segunda, estaremos no Congresso por uma intimação, uma convocação, para responder sobre o que querem fazer o povo peruano acreditar, disse Castilho em um encontro com moradores do distrito de Plateria, na região andina de Puno, um de seus redutos eleitorais. Castilho advertiu seus seguidores que esperam uma campanha de demolição na mídia antes do debate, com a difusão de reportagens que visam a desprestigiá-lo e semear dúvidas sobre sua honra ante os congressistas, a fim de que seja aprovada a vacância do cargo por suposta incapacidade moral. Estou certo de que o Congresso não vai cair, neste jogo, acrescentou. O Congresso se reunirá na segunda-feira para debater e votar a moção de vacância, que poderia provocar a queda de seu governo após apenas oito meses no poder. A lei permite a Castilho enviar ao Congresso seu advogado para se defender. Sua presença, no entanto, não dá direito aos parlamentares a interrogá-lo ou estabelecer diálogos, pelo que se presume que o presidente vai exercer sua defesa lendo uma mensagem e depois se retirará do plenário antes do debate. Se Castilho for destituído, ele será substituído por sua vice-presidente, Dina Boluarte, mas caso ela desista, caberá à presidente do Congresso, a direitista Maria Del Carmen Alva, assumir o cargo. Trata-se da segunda moção de vacância contra Castilho desde julho de 2021, quando assumiu as rédeas do país após vencerem um segundo turno apertado a direitista Keiko Fujimori. Em dezembro, o Congresso desqualificou a primeira. Um possível impeachment paira no ar desde sua eleição em junho daquele ano, quando seus adversários denunciaram fraude. Apesar do aval de sua vitória pelos observadores da OEA e da União Europeia, e o reconhecimento dos Estados Unidos, a oposição acusa Castilho, um professor rural de 52 anos, que deve governar até julho de 2026, de falta de rumo, e permitir uma suposta corrupção em seu entorno. Além disso, o critica por suas constantes crises ministeriais. Desde 2017 o Congresso do Peru debateu seis pedidos de impeachment contra um presidente. Pedidos similares provocaram a queda de Pedro Pablo Kuzinski, direita, em 2018, e Martim Viscarra, Centro, em 2020. Saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões. Vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.